Bom dia a todos, meu nome é Dante Bernardo Jubilei, surtopedista e traumatologista. É um prazer poder estar aqui com vocês, gostaria de agradecer ao Dr. Lawrence até pela indicação de poder fazer essa aula e dividir um pouco da minha experiência a respeito de um tema que eu adoro desde a época da faculdade, eu acredito que eu fiz ortopedia, fiz cirurgia de coluna justamente pensando em tratamento de escoliose, que eu achava bastante interessante. Bem, então vamos falar um pouquinho disso aí pra vocês. Os objetivos da nossa aula, então, é entender a escoliose, diferenciar as formas de escoliose, medir os ângulos das curvas, classificar a escoliose segundo a sociedade americana de estudo da escoliose, fazer uma epidemiologia da escoliose, identificar as causas, diferenciar as curvas, avaliar o paciente clinicamente, isso vai cair na prova prática, na prova de exame físico, entender a escoliose idiopática, que eu acho que essa é a principal, já que tem 80% da escoliose, classificar a escoliose idiopática do adolescente e orientar um tratamento da escoliose. Eu vou tentar ser bem sucinto em todos os tópicos, porque só a escoliose idiopática do adolescente a gente pode passar o dia todo falando, a gente sabe que tem livros e livros e livros só a respeito desse tema. Bem, Nicolas Andri, em 1741, ele publicou esse livro, tá? E o símbolo desse livro, essa árvore, presa numa colha, amarrada num pauzinho reto, uma árvore ainda jovem, representava ali o tratamento de crianças com deformidades, tá? Isso se tornou o símbolo da ortopedia, tá? E também a base fundamental do tratamento das nossas escolioses, tá? Então, a escoliose é baseada na árvore de Andri, tá? Um francês. Nós conseguimos adaptar isso para a residência nossa aqui do norte, de Belém, tá? E colocamos ali uma árvore de açaí amarrada num pauzinho reto. Bem, mas o que é a escoliose? Eu gostaria até que vocês... É difícil, às vezes, participar de uma forma interativa, mas eu gostaria que vocês pensassem e tentassem raciocinar um pouco sobre vocês. Eu vou falando as respostas, mas tentem analisar o que você entende sobre escoliose. O que é a escoliose? Quais as características da escoliose? Bem, escoliose nada mais é do que o desvio lateral da coluna, tá? Só lateral, no plano coronal, vamos dizer assim, um conceito básico, de 10 graus, tá? Esses desvios, eles têm algumas formas básicas. São duas formas básicas. Vocês sabem essas duas formas básicas de escoliose? Bem, nós temos, então, escoliose estruturada. E não estruturada, tá? Segundo o Escoliose Research Society, que é o SRS, essa classificação feita pela sociedade, uma sociedade de estudo da escoliose, que ela foi fundada em 1965 nos Estados Unidos, tá? E ela leva em consideração uma classificação um pouco pesada, tá? Mas é importante a gente saber. Escoliose idiopática, como a primeira, seja a causa mais frequente, vamos dizer assim, ela tem infantil, a juvenil, a do adolescente e também do adulto. Congênico, tá? Que é um defeito de formação e segmentação, que é vértebras em bloco, vértebras, hemivértebras, tá? A neuromuscular, tá? Que aí vem a parte da neuro, que seria pacientes com paralisia cerebral, pacientes com muscular, que seria do chene, neurofibromatose, que tem as divisões dela também, doenças mesenquimais, que seriam divididas em congênitas e adquiridas. As congênitas seria Marfan, Heller-Danlos. E as adquiridas seria a artrite-aumatóide. A escoliose decorrente de um trauma, que houve uma deformidade na coluna, uma fratura vertebral tipo C, por exemplo, ela pode evoluir com uma escoliose ali no local. Contraturas extraespinhais, que nesse caso seria pacientes que tiveram problemas, por exemplo, com empiema ou uma queima granotórax, e isso houve uma retração dos tecidos ali, e iniciou ali uma escoliose, às vezes uma fase bem jovem, e realmente essa escoliose vai só evoluir conforme o crescimento, tá? Osteodistrofias, tá? Ali dentro das osteodistrofias, ali vai estar todas aquelas osteodistrofias que tem várias. É importante estudar, mas não é a questão mais frequente, principalmente pra gente que tá pensando em pélvete. Quanto à infecção aguda e crônicas, tuberculose é super importante lembrar, pega crianças, a região nossa, o Brasil ainda é um país que tem bastante tuberculose, principalmente na coluna. Doenças metabólicas, elas também estão relacionadas, por exemplo, deficiência de vitamina D, osteoporose, toracogênicas, que essa aí é rara, mas eu acabei já pegando bastante. São pacientes que, muito jovens, são submetidos a tratamentos cirúrgicos, tá? De tórax, por exemplo, atresia de esôfago, ou pacientes que operaram de problemas cardíacos, muito jovens. Isso dá uma retração nos tecidos, assim como as que eu falei anteriormente, tá? E isso pode desenvolver ali uma escoliose. Patologias lombossacrais que podem estar relacionadas. Pacientes com espondilólise, espondilolistese, pacientes com alterações do sacro ou dos ilíacos, que deixam ali de forma desigual e são a parte que causa uma escoliose. E também tumores podem ser causa de escoliose. Escoliose não estrutural. Bem, eu falei de escoliose estrutural, essa é a classificação, tá? Essa classificação, ela pega as escolioses que são estruturais. Como é que diferencia uma escoliose estrutural da não estrutural? Quando você pega uma raiz de escoliose, você vê que na estrutural, ela tem rotação. Os pedículos não estão equidistantes, o processo espinhoso não está centrado, principalmente no ápice da curva, tá? Então, essa escoliose tem características de ser estruturada. E no exame físico, você vai fazer o teste de Adans e vai vir com uma jiba, tá? Onde está aquela rotação. A escoliose não estrutural. Então, não estrutural, ou seja, aquela escoliose que não está estruturada ainda. Ela é uma curva que você consegue manejar. Então, pacientes com escoliose postural, pacientes com escoliose histérica, tá? A histérica está relacionada mais às doenças psiquiátricas. Em que aquele paciente, ele tem uma contratura muscular simétrica de tronco, tá? O tratamento é psiquiátrico. Curvas compensatórias, por exemplo, isso está bastante envolvido nas escolioses, principalmente nas idiopáticas. O paciente tem uma curva compensatória, porque ele tem uma curva principal, que é aquela que formou a escoliose dele. E ele formou uma curva compensatória, justamente para tentar colocar a cabeça em cima da bacia, em cima do tronco, entendeu? Esse paciente. Senão ele ia andar, cair do lado. Então, curvas compensatórias também fazem parte das escolioses não estruturalizadas. Irritação de uma raiz nervosa, por uma causa, por exemplo, uma hernia de disco ou um abscesso que formou ali naquela região, irritou a raiz nervosa. Então, ele vai ter uma escoliose antálgica. Inflamatórias, causas inflamatórias gerais, que também podem causar escoliose. A misomelia, que seria a diferença do comprimento de membros inferiores, tá? Também é uma causa de escoliose. E tumores, tá? Tumores também podem causar. Gostaria de levar em consideração aqui um tumor bastante frequente que causa escoliose. E é doloroso, tá? E pega crianças, que é um osteomosteóide. Eu acho que é importante vocês saberem. A incidência. A incidência de escoliose, ela varia de mais ou menos de 1 a 3% nos casos leves a moderados. Esse é um trabalho bastante interessante. Um trabalho com 26.947 casos, tá? De estudantes de confeito realizado raiz-x. Em 1978, até hoje, esse trabalho é bastante relevante, tá? E observou-se que 0,5% dessas pessoas tinham escolioses graves, tá? Então, a incidência, assim, não é tão grande, mas ela é importante. As escolioses graves que eu levo em consideração, isso, é uma escoliose acima de 45 graus, 50 graus. O sexo feminino é o mais prevalente, tá? Principalmente na escoliose idiopática do adolescente, que representa 80% de todas as escolioses, tá? Sexo feminino na proporção de 7 pra cada um. Ou seja, não dá em meninos? Não, dá em meninos. Mas a proporção é bem menor na escoliose idiopática do adolescente. E outra coisa, ela pega curvas à direita na escoliose idiopática do adolescente. Já na escoliose idiopática infantil, que são os pacientes menores de 3 anos de idade, é o contrário. Pega mais ômix e as curvas torácicas principais são à esquerda, tá? É importante vocês lembarem desse dado, que às vezes pode ser questão de prova, principalmente a prova teórica. Então, escoliose. Sempre quando pensar em escoliose, a gente tem que pensar numa causa, tá? Já que mais de 80% das escolioses não tem uma causa. Então, o que a gente tem que pensar nisso? É se tem uma causa. Ah, tem causa? Não. Não tem causa, procurei, fiz ressonância de colônia cervical, fiz ressonância de colônia torácica, não encontrei nada, nenhuma má formação. No raio-x não mostra nenhuma alteração. Consigo ver os pedicos, a divisão entre as vértebras direitinho. Consigo ver os espinhosos, tá tudo bem formadinho, não tem problema algum. Bem, não tem causa, procurei outras causas, por exemplo, como é que foi a história desse paciente, desenvolvimento, neuropsicomotor, se teve problema de parto, não. Então, eu vou pensar numa escoliose idiopática. O padrão da curva é típica ou atípica? Vou mostrar isso pra vocês um pouco mais à frente. Mas a idiopática tem curvas típicas, são curvas características, tá? Quando o paciente geralmente entra no consultório, a gente vê um paciente na rua com escoliose, nós que tratamos disso, somos ortopedistas, então é importante a gente já começar a raciocinar. Existe uma causa? Será que tem? O padrão de curva é típico de uma escoliose idiopática ou não? Então, existe uma causa. Qual é essa causa? Existem inúmeras causas, como eu falei pra vocês ali, de escoliose. Existem as neuromusculares, como eu falei, as congênitas, as sindrômicas, as degenerativas, por exemplo. As sindrômicas, um paciente com neurofibromatose, ele apresenta uma escoliose de ângulo bem agudo. As congênitas, os pacientes também vão ter escoliose de ângulo agudo. As neuromusculares, o padrão geralmente é um C longo, ele vai ter descompensado, geralmente a bacia também descompensada, e o C longo. As degenerativas, nós somos pacientes de mais idade, pacientes acima de 60, 50 anos de idade, já podem desenvolver escoliose degenerativas, tá? Então, o que a gente tem que saber? Saber diferenciar as curvas de escoliose. Aqui tem quatro pacientes com escoliose, saber que uma é diferente da outra, o tratamento é diferente, como a gente vai lidar, e são doenças totalmente distintas. Vamos dizer assim, que escoliose é apenas um sinal. A doença não é escoliose. Essa primeira paciente, você vê uma curva harmônica, embora seja uma curva de alto grau, é uma curva harmônica, ela tem, provavelmente, o sexo feminino, você tem que ter um tais sutiã e tudo mais, e é, provavelmente, uma escoliose idiopática. Essa segunda paciente, com uma escoliose, tem assimetria, ela tem manchas de café com leite, ela tem nódulos, ali, neurofibromas na coluna, então, paciente com neurofibromatose. Essa terceira paciente, você pode observar, a gente foi uma paciente que foi operada, é uma escoliose congênita, ela tem uma placa pilosa, dorsal, essa placa pilosa dorsal faz, vamos pensar, a escoliose congênita, ela foi operada já, operada de hemiverta, a gente fez uma hemivertadectomia dela, e essa última paciente, é uma paciente com escoliose neuromuscular, você vê que ela está descompensada, está caindo para o lado, a escoliose dela não é uma escoliose harmônica, tem uma curva totalmente atípica. Então, na avaliação clínica, na avaliação clínica, a gente vai fazer o teste de atas, esse teste todos vocês conhecem, o teste de atas você pode fazer olhando ele por trás ou pela frente. Por trás, você vai observar melhor a curva lombar, olhando ele pela frente, você vai observar melhor a curva torácica, e o que que forma? Forma uma giba, um lado vai ficar mais alto que o outro, por causa da rotação da pérdida. A deformidade da escoliose, ela não é só no plano coronal, ela não só vai para o lado, ela vai para o lado, inclina e roda. Quando ela roda, ela faz com que todos aqueles tecidos ali do lado, por exemplo, na coluna lombar, os processos transversos, a musculatura e a leitura da coluna, ela vem para cima de um lado e abaixo do outro. Geralmente, isso vai acontecer do lado esquerdo na coluna lombar, que é a curva típica. Na curva torácica, ela faz para o lado direito. Entendeu? Então, vai levantar as costelas do lado direito, vai ficar bem evidente na coluna torácica, pois as costelas são bem compridas. Então, na coluna torácica, você pode observar ali que esse paciente tem uma giba. Ah, é pequena? É, mas tem uma giba. Na avaliação clínica, também é importante você ver o ângulo que se forma, o triângulo de talho, tá? É o ângulo braco e torácico. Então, vai observar que existe uma assimetria ali. Eu não coloquei foto disso para vocês, mas naquela paciente que eu mostrei com escoliose idiopática, dá para observar bem. Então, aspectos já serem observados ainda, até para entender a história natural da doença, entender o que é curva típica e entender um pouco mais sobre escoliose. Bem, quanto ao sexo, já sabemos que o sexo feminino é o mais prevalente, principalmente na escoliose idiopática do adolescente, que é a mais prevalente, o 100% delas, tá? Quanto à faixa etária, faixa etária, nós temos escoliose. Escoliose idiopática infantil, tá? Seria menor que 3 anos de idade. Escoliose idiopática juvenil, dos 3 aos 10 anos de idade. Escoliose idiopática do adolescente, que seria dos 10 anos até a maturidade esquelética. E, acima disso, já seria a deformidade do adulto, tá? Doenças relacionadas com a escoliose. É importante saber, por exemplo, a paralisia cerebral, pacientes com helerdanos, tudo isso. Se o paciente tem alguma relação com alguma doença importante, então já não seria uma escoliose idiopática. Quanto à localização da curva. O padrão de curva de escoliose idiopática é torácica direita, tá? Curva principal torácica direita, tá? Mais mulheres, tá joia? O que estiver fora disso, ah, chegou um rapaz com 13 anos de idade com uma curva torácica à esquerda. Pode ser escoliose idiopática? Pode, mas eu tenho que investigar. Eu tenho que provar pra mim mesmo que eu estou errado. Não é uma escoliose idiopática, tá? Então você vai fazer uma ressonância de coluna cervical, uma ressonância de coluna torácica. Observar se a medula está bem formada, se não tem seringomelia, se não tem nenhum cisto ali dentro da medula desse paciente. Que possa ser a causa dessa escoliose. E eu vou fazer uma avaliação que nunca é bem feita. Quanto ao padrão de curva. Então é isso que eu falei pra vocês. O padrão de curva. A curva da escoliose idiopática, ela é harmônica. É uma curva que geralmente ela tem uma curva compensatória. Ou acima ou abaixo. Ou seja, curva torácica principal, curva torácica proximal e tórico lombar-lombar. Eu vou mostrar bem à frente aqui pra vocês entenderem que isso que é o que vai ser cobrado de vocês. Em vários pontos. Na prova teórica, na prova prática e no exame físico. Bem, escoliose idiopática. Como eu falei, infantil até os 3 anos, juvenil dos 3 aos 10 anos. Tá? Adolescente acima dos 10. E ele é o escoliose, que eu vou comentar um pouco pra vocês aqui. Bem, infantil. Pega mais homens, tá? Até os 3 anos de idade. É importante saber aqueles critérios do ângulo de meta. Você pega o ápice da curva daquela criança. O ápice da curva faz um raio-x. No raio-x você vai calcular o ângulo. Costo vertebral. O ângulo costo vertebral. Se tiver uma diferença de mais de 20 graus, é sinal que ela é progressiva. Se tiver uma diferença menor que 20 graus, geralmente ela está na fase 1. Ou seja, vai ser resolvida. Pega mais homens e curvas torácicas à esquerda. Que é o contrário da mais prevalente que a adolescente. A juvenil dos 3 aos 10 anos. Nesse período, os pacientes que estão mais próximos dos 3 anos de idade têm um padrão mais daquele infantil. Ou seja, mais homens, mais torácicas e esquerda. Estão mais próximos dos 10 anos de idade. Estão mais próximos daquele padrão típico da adolescente. Que seria direita e mulheres. Então, adolescente acima dos 10 anos de idade até a maturidade esquelética. E é importante ressaltar que essa questão de infantil, juvenil e adolescente é a data que a família nos relata que eles observaram a escoliose. E não a data que eles vêm com a gente. Por exemplo, uma criança de 10 anos de idade chegou com uma escoliose no consultório. Mas a mãe relata que foi observada já há 3 anos aquela situação. Já tinha uma deformidade. Ou seja, ela tem uma escoliose idiopática juvenil. Juvenil. Foi observada isso antes. Não na data que ele vem se consultar com a gente. Ele é um sete escoliose. É um termo que foi colocado recentemente. Bastante divulgado. Bastante aceito. Porque são de todas aquelas causas de escoliose. Aquelas escoliose que acontecem antes dos 10 anos de idade. Não essas escoliose. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Noves, eu não sei se você consegue ver aí. E permitir também. Se você conseguir, acho que seria... Você consegue, não? Não consigo ver, não consigo ver. Ah, perfeito. Eu também não. Já que eu tô com a aula toda aberta na minha tela. Bem, escoliose infantil. Seria aqueles pacientes até os... Como eu falei, os 3 anos de idade. William, sete escoliose que eu tava falando agora. É aquelas escolioses que acontecem antes dos 10 anos de idade. Independente da causa, tá? Então, ele é um sete escoliose. Entra escoliose idiopática. Escoliose neuromuscular. Escoliose sindrômica ou não sindrômica. Pacientes com neuromuscular também. São as escolioses mais desafiadoras. Já que o paciente tem uma capacidade de crescimento muito alta. E, assim, a gente geralmente usa dispositivos de correção sequencial, como o Vepter, como o Growing Rods e, atualmente, o Magec, né? Que é aquela distração que a gente consegue dar há entre 4 e 6 meses com uso de magnético. Aches de telescopadas magnéticas, tá? É basicamente o que usa aquela... Astrogênese Imperfecta, aquelas hastes telescopadas em membros. É o que, mais ou menos, a gente usa também, escolhas idiopáticas. Falar assim, ah, coluna é um bicho de sete cabeças? Não, não é. Porque tudo é bem relacionado, tá? E se a gente sabe a biomecânica dessas situações, a gente vai saber tratar esses pacientes. A localização da curva. Essa é uma parte super importante que é o que vai cair na prática de vocês, tá? Eles vão te entregar um raio-x, mais ou menos, dessa forma, tá? E vão pedir pra vocês identificarem as curvas escolióticas. Geralmente, eles vão colocar uma curva escoliótica idiopática. Não vão colocar uma neuromuscular, não vão colocar, provavelmente, uma congênita. Mas ele vai pedir pra você medir o ângulo de cópia. Esse é como a gente consegue graduar essas escolióticas, tá? Então, você vai pegar um raio-x e vai achar, não, eu já sei tratar. Bem, entreguei esse mesmo trabalho que vocês, dentes, há pouco tempo atrás, nosso aqui. Mesmo os R3 não sabiam medir o ângulo de cópia. Isso é um conhecimento que a gente tem como conhecimento mais fácil. E o básico do tratamento de escoliose, de entender o que é uma escoliose, entendeu? E todos eles não sabiam. A gente tem hoje, principalmente, conhecimento como uma coisa que se alguém sabe, se muita gente sabe, a gente tem que que a gente também sabe, entendeu? Mas é importante praticar. É importante entender como é que mede esse ângulo de cópia. Porque ele pode te pegar de várias formas nessa prova, tá? Então, vamos lá. De T2 a T5, nós vamos ter uma curva torácica proximal. Se o ápice estiver entre T2 e T5, torácica proximal, tá? Eu vou falar de três curvas apenas, porque são as três curvas que Lenk entendeu para fazer a classificação dele. Ou seja, a classificação da escoliose idiopática do adolescente é baseada em três curvas. Torácica proximal, que é isso que você tem que entender. O ápice vai estar entre T2 e T5, tá? A torácica principal, ou seja, a principal curva desse paciente vai estar com o ápice entre T6 e T11 e T12, tá? A torácica lombar, lombar, o ápice vai estar entre T12 e L4. E o que a gente tem que fazer para entender essas curvas? Primeiro, saber onde está o ápice. Se a gente sabe onde está o ápice das curvas, a gente sabe onde está a curva, tá? Porque às vezes você tem dificuldade de identificar a curva inicialmente. Ou então pega uma curva aleatória e está errada aquela curva. Você não precisa, muitas vezes, decorar onde que está, de onde vai a onde vai, onde eu acabei de falar para vocês. Mas saber numerar, por exemplo. T1, T2, T3, T4, né? T5, T6, T7, T8, T9 e vai assim por diante. T12, T11, L1, L2, L3, L4 e L5. Você está vendo que a L5 aí está sacralizada? Então é uma VT, L5 aí é VT, porque ela está com o processo transverso dela mega, e está junto com o sacro ali. Então isso é como a gente faz para contar a escoliose. T12 é a última vértica que tem costela, tá? É importante ter esse parâmetro também, saber isso. E aí você vem com uma linha. Uma linha vertical, lateral, paralela ao solo, a linha do horizonte. E vem. Onde essa linha toca, primeiro nessa coluna, tocou ali em T7 e T8. Ou seja, o ápice dessa escoliose está em T7 e T8, a curva torácica dela principal. Essa é a curva, então. Esta é a curva. O que a gente tem que determinar? Qual a vértebra proximal, para poder medir o ângulo de cobre, e qual a vértebra distal. Nas proximais você vai pegar o platô superior da vértebra, e nas distais você vai pegar o platô inferior daquela curva. Aí você vem com essa reta para o outro lado. O outro lado, onde tocou primeiro a coluna? Ah, tocou primeiro em L1. Então, L1 seria o ápice da curva tórico-lombar-lombar. Então, está aí. Aí você já determinou onde estão as duas curvas principais. Eu não vou entrar em mérito da torácica proximal, porque ela é um pouquinho mais enjoada, mas é basicamente o mesmo conceito. Daí você vai traçar linhas paralelas em cada reta, em cima dos platôs superiores das vértebras proximais, e os platôs inferiores das vértebras distais. Você pode traçar em todas, para você conseguir ver inicialmente, praticar, porque depois você não precisa fazer isso mais. Você vai olhar e identificar qual é a vértebra que está mais inclinada para a concavidade superior e inferior, ou seja, a primeira e a última vértebra que está dentro daquela curva. Então, vamos lá. Eu mudei de cores ali, até para a gente conseguir identificar direitinho. Bem, com todas essas linhas, com mudança de cores, você vai ver qual é a vértebra que está para dentro da curva e qual que começa a sair da curva. Você consegue observar que a linha vermelha de T4 está para dentro da curva? E a linha de T2 já está começando a sair, a divergir em relação à linha vermelha? Então, a de T2 já faz parte da outra curva. E a de T3 está para dentro da curva, está para dentro da concavidade. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com essa aí. Desculpa, T4. E na parte inferior, a gente vai fazer da mesma forma. Coloquei linhas diferentes, até para você conseguir observar e conseguir fazer um raciocínio para você mesmo. Qual é a reta que não está para dentro da curva e vamos ver qual que começa a sair da curva. Consegue ver que essa linha roxa está começando a sair da curva? Está vendo que todas elas estão no platão inferior? E ela começa a sair da curva. Então, a última que está para dentro da curva é T10. Então, essa participa da nossa curva. Então, a gente vai fazer o platão inferior de T10 e T4, ligar essas duas, medir o ângulo que está ali na ponta. Mas o ângulo ficou muito longe. Ele saiu da folha, do raio x, do papel. O que você pode fazer é traçar as perpendiculares ali. E a gente sabe que o ângulo das perpendiculares é o ângulo oposto. É o mesmo ângulo que vai estar lá na junção dessas duas. Na confluência das duas retas. Bem, então tá. Eu vou ir um pouquinho mais rápido para traçar a vértebra de baixo. Bem, você vai pegar o platô superior daquela última vértebra que você pegou. Foi T10. Ela já faz parte da curva de baixo. Então, você vai pegar T10, traçar. Você vai pegar L3, que é a última que está para dentro da curva. Consegue observar que L4 já começa a sair da curva? Então, isso aí eu já estou levando em consideração que você já tem esse conhecimento. Você não precisa traçar mais aquele monte de reta para saber qual que é. Mas, se está na dúvida, traça. Traça para você conseguir acertar, para saber qual é a vértebra que está saindo da curva. Então, tá. Traçamos. O ângulo vai estar em dois pontos. Vai estar ou naquela parte onde ela cruzou, que é o ângulo, vamos dizer, normal. Você pode traçar perpendiculares delas. E o ângulo oposto, que é onde está a seta ali, onde é o ângulo de cópia. Escoliose idiopática do adolescente. Essa foi uma classificação que mudou paradigmas até então. O King era a classificação que a gente estudava. Quando eu fiz minha prova da SBOT, o que pedia mais era King. Poderia pedir ou não a classificação de Lenk, que é essa que eu vou mostrar para vocês, que foi desenvolvida em 2001. Lawrence Lenk foi o sênior desse trabalho. Mas, se você for observar, tem nomes extremamente importantes junto com ele nesse trabalho, como o Kate Brittle, o Lowy, o Harms, da Alemanha, o Daniel Betts. Ou seja, nomes extremamente importantes no tratamento de escoliose. E todos eles abençoando essa classificação que foi lançada em 2001. E eu fiz a prova da SBOT em 2010. As coisas, naquela época, acho que andavam um pouco mais lentas do que andam hoje. A velocidade com que as coisas vão acontecendo e as mudanças. Então, ainda se cobrava muito King, que ela foi desenvolvida em 1982 e reinou como King por 20 anos. Até entrar, essa é a nossa classificação que a gente usa hoje. Existem outras classificações. Existem classificações de SUC, classificação que o leva em consideração 3D. Mas, assim, essa classificação aceita por todas as cirurgiões. Todo mundo entende. E essa que vai cair na sua prova, provavelmente. Bem, ele entendeu, então, como eu falei para vocês, curva torácica proximal, curva torácica principal e curva torpomobar-lombar. Eu já mostrei para vocês onde elas estão localizadas. Ele dividiu essas curvas, então, no padrão de 6. Ou seja, a escoliose idiopática tem um padrão. Ela está sempre dentro daquele padrão. Ah, está fora daquele padrão. Então, provavelmente não é a escoliose idiopática. Ela vai pesquisar uma causa. Então, nós temos aqui a curva proximal. Aí você vai ver se essa curva proximal é estruturada ou não. O que significa estruturada ou não? Para você colocar dentro desses quadrinhos e saber se é uma torácica principal, uma dupla torácica, uma dupla principal, ou uma principal tripla, ou uma torácica lombar-lombar, ou uma torácica lombar-lombar sendo maior na lombar. É se ela é estruturada ou não e se a curva é maior. Estruturada significa o seguinte. Nas inclinações, ou seja, nos bendings do raio-x, elas caem para menos de 25 graus. Gravem isso. 25 graus. Para não complicar. Nós que fazemos residência de coluna, temos que decorar uma coisinha um pouco a mais, que seria a cifose. Mas poucas vezes isso vai nos atrapalhar. Entendeu? Saber se essa cifose é acima de 20 graus ou não. Que determina que aquela curva é estruturada. Então, grava o ângulo de COBE acima de 25 graus. Esse ângulo de COBE acima de 25 graus, que está aqui. 25 graus, 25 graus, 25 graus. Para todas as curvas é o mesmo. Já falei sobre o ápice, a localização. Quanto ao modificador lombar? Dentro dessa classificação, que não é um bicho de sete cabeças, você vai fazer modificador lombar. O que é modificador lombar? Você vai pegar uma reta em cima do meio do sacro. Os espinhosos do sacro ali vai traçar. Linha sacral vertical. Onde ela tocar no ápice da curva lombar, você vai determinar se ela é A, se ela passa entre os pedículos do ápice da curva lombar. Ela é B, se ela passa tocando nos pedículos. E ela é C, se ela passa depois dos pedículos. Quanto ao modificador torácico, entre T5 e T12, se ela tem menos de 10 graus, ela é uma hipo. Se ela é normal, ela é uma N, ela está entre 10 e 40. E se ela é hiper, ela tem mais de 40 graus de T5 até T12. Então, classificação de Lenk, você vai falar no final o tipo de curva de 1 a 6, modificador lombar A, B ou C, modificador sagital, N, normal ou positivo, hyper. Classificação, um exemplo, então, 1B+, seria a classificação final de Lenk. Isso determina o tratamento, isso nos diz mais ou menos sobre o prognóstico de cada patologia, da escurose idiopática do adolescente. Não vai querer aplicar a classificação de Lenk para a escurose idiopática infantil, que não tem nada a ver, tá? Então, vamos lá. Está vendo aí no raiz X do perfil? Vamos começar por ele, já que a gente falou menos sobre o raiz X do perfil. T5 até T12, você vai medir 1, 29 graus, torácico N, tá? Está entre 10 e 40. Torácica proximal, torácica proximal, 22 graus, tá? Que com as inclinações, tá? Inclinações caem para 4 graus, tá? Nas inclinações tem sempre que cair. Se você medir a inclinação e aumentou mesmo, quer dizer que você está medindo para o lado errado, a inclinação para o lado errado naquela curva, entendeu? Então, esse entre parênteses que a gente coloca, na raiz X, quer dizer, caiu para 4 graus, tá? Torácica principal, ela tem 50 graus, nas inclinações caiu para 35. A torácica lombar, a lombar, ela tinha 63 graus, que caiu para 54. O modificador sagital, olha aí a linha, vertical, sagital, sacral, ela está no modificador tipo C, ou seja, os pedículos do ápice da curva lombar, elas passaram depois dessa reta, tá? Então, tipo C. A, entre eles. B, tocando um deles. C, depois do ápice, tá? Tá, então aqui os bendings, que seriam as inclinações. Só a X com a inclinação, ó. Torácica proximal, como eu falei para vocês anteriormente, 4 graus. Lombar caiu para 54. E torácica principal, 35. Ou seja, as duas. A torácica lombar e a lombar caiu para 54, ou seja, acima de 25 graus. E a torácica principal para 35 graus. Ou seja, também acima de 25 graus. A torácica proximal é relevante? Não, não é relevante porque ela caiu para menos de 25 graus. Ou seja, caiu para 4. Inicialmente ela era 22. Ou seja, já sabia que ela não era uma curva estruturada. Não era uma curva importante, galera. 22 graus, tá? Vamos ver esse outro caso. Esse é um caso um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. A torácica proximal tinha 52 graus. Com a inclinação, caía para 39. A torácica principal, 100 graus. Caía para 75 nas inclinações. Torácica lombar e lombar, 48, com as inclinações caía para 40. Então, quais são as curvas importantes aí? As que estão acima de 25 graus depois das inclinações. Ou seja, todas. Então, é uma tripomagem. Essa é uma tripomagem. E aí você vai pegar a classificação, vai ver lá a tripomagem é o tipo 4. Aqui mostrando as inclinações daquela, dessa paciente. De 100 graus, caía para 75. O lombar, de 48, caía para 40. E a próxima aproximada, para 39. Porque ela caiu assim. Todas as três curvas são importantes, são estruturadas. Modificador lombar, do tipo A. Ou seja, o ápice da curva lombar daria mais ou menos a linha de 4. Porque essa paciente é um pouco de um padrão ativo. Mas ela não é... Ela é idiopática. A curva dela é um pouquinho estranha, mas é idiopática. Porque ela já tem 37 anos que tem degeneração L4-L5. Ou seja, ela tem uma escoliose idiopática do adulto. Ela já foi do adolescente. Ela já foi do adolescente. Nesse caso, ela foi do adolescente, não tratada. E hoje ela tem uma escoliose idiopática do adulto com degeneração, inclusive com estenose. Pegando a raiz de L5. Com muita dor. Modificador torácico-sagital N. Porque entre T5 e T12, ela tem 33 graus. Ou seja, é N. Classificação de Lenk, então, 4-AN. Tipo 4-AN não é bem essa classificação. Porque o Lenk desenvolveu recentemente uma classificação justamente para o adulto que tem degeneração. Ou seja, tem esqueletos maduros. Já existe uma classificação para isso. Bem, e para entender, se esse paciente vai ter uma evolução boa ou ruim, paciente jovem, uma criança, tá? Esse é um trabalho bastante importante que até hoje a gente utiliza ele. É um trabalho de 84, mas que tem um peso bastante importante que a gente leva em consideração a maturidade da curva. O que você vai levar em consideração para entender a maturidade da curva? A gente leva em consideração no raio-x, no próprio raio-x que a gente pede para a escoliose. O sinal de Riescher, tá? Então, o Riescher vai de 0 a 5, tá? Sendo 0, você não vê essa porta de crescimento da cristeria. 1, ela está, ela vem sempre fechando de lateral e se formando de lateral para medial, tá? 1, você teria 25% lateral para medial. 2, seria até metade dela. 75% 3, 4, você consegue ver ela toda. Você consegue ver esse aqui, o Riescher 4. O 5, que ela se fechou toda. Ah, é difícil diferenciar o 5 do 0. É, mas a diferença do 5 para o 0 é grande. Você vai ver também cartilagem irradiada, vai ver outros parâmetros, tem cartilagem secundária, se já tem menarca, ou seja, se tiver tudo isso, você vai pensar mais no 5 do que no 0, tá? O 0 seria o paciente que tem um extremo potencial de crescimento ainda, tá? Vem ser um trabalho também fantástico, tá? Que eu acho que é interessante, para quem gosta dos colórios, quem vai pensar em fazer coluna, é pegar esse trabalho para dar uma... Uma lida de ver se tem alguém ainda pedindo aqui para entrar. Vamos lá, vamos voltar então. Esse trabalho é um trabalho extremamente importante. Esse gráfico leva em consideração o quê? Quantos centímetros por ano essa criança cresceu, tá? E a idade em relação à menarca, tá? O que ele observou? Logo depois do pico de crescimento máximo, aqui, ó, ele apresenta a menarca, tá? Quanto tempo depois? Menos de um ano, tá vendo aqui? E depois a capacidade de crescimento dela cai bastante. A gente sabe o quê? Que a escoliose depende da capacidade de crescimento. Quanto maior o potencial de crescimento essa pessoa tem, maior o potencial de crescimento daquela escoliose. Então isso, para a gente, é ruim. A gente terroriza um pouco. Chegar uma criança com 10 anos de idade, com 30 graus, para mim, é totalmente diferente chegar uma criança com 30 graus, com 13, 14 anos e já menstruou há 2 anos, entendeu? Então eu vou ficar menos preocupado, tá? Então olha só, O pico de crescimento máximo seria o valor de maior predição, o melhor parâmetro que a gente tem, só que a gente tem que ficar avaliando essa pessoa sequencialmente, vendo a altura, peso e tudo, para ver onde está o pico de crescimento máximo dela. Ah, chegou a próximo a 12 centímetros, daí, ó, entre 10 e 11 centímetros, vamos dizer assim, por ano de crescimento, ou seja, ela está no pico de crescimento máximo, entendeu? E depois disso, o crescimento dela vai cair bastante, aí vai para adesentar o Risser 1, o Risser 2, entendeu? E aí por diante, tá? Está vendo aqui que lá, pelo quase próximo do Risser 4, para o Risser 5, ela está, a gente já teve a menarca há 2 anos, tá? Então ela está terminando o crescimento, seja o potencial de crescimento dela aqui, ó, o mínimo. Bem, vamos para o tratamento, então, enfim, falamos da classificação, falamos de fatores que influenciam no histórico da evolução da escoliose idiopática do adolescente, e vamos falar dos tratamentos. Esse é o colete, colete de Mewald, tá? Ele pegava obsítio, lombosacro, órteses, ele é terrível, né? Foi utilizado por muitos e muitos anos, aí eu prescrevi bastante dele ainda, recentemente a gente já não usa mais, faz anos já que eu não prescrevo o colete de Mewald, tá? Mas você pode ver que ele tem essa parte que está bem próxima do mento, ela é irritativa, ela tem que ficar 2 a 3 centímetros, mais ou menos, do ângulo da mandíbula, para quê? Para que ela faça uma distração ativa dessa escoliose na tentativa de correção, tá? A gente passava mais esse colete para pacientes que tinham o ápice da curva torácica acima de T8. Abaixo de T8, a gente podia passar um Boston, por exemplo, ou um Toro do Lombosacro, órteses. Bem, o tratamento da escoliose é bastante antigo, desde o Hipócrates está mostrando aí, é uma figura bastante interessante, colocava na mesa de tração, puxava de um lado, puxava de outro. Bem, a situação do tratamento da escoliose é um pouco mecânica, a gente sabe disso, mas tem um estudo por trás, tudo isso, houve anos e anos e anos de desenvolvimento para chegar ao que nós temos hoje. Então, isso é uma situação bastante fundamental, tá? nos anos 50 e 60 se fazia gesso de corpo inteiro, parece um absurdo, mas é o que se fazia na época, tá? Vocês podem observar aqui essa lateral aqui, não é o braço da criança, tá? Isso aqui é onde o pai ia carregar essa criança, tá? E ou eles faziam cirurgia, tá vendo aqui, eles faziam uma janela para fazer uma cirurgia e rodavam o gesso depois, tá? Eles decorticavam, colocavam enxerto ósseo, fechavam, rodavam o gesso e faziam uma janela para fazer o curativo e tudo mais. E deixavam aberto também para fazer, né, o que precisa para as crianças. Então, imagina isso depois de algum tempo de uso, por exemplo, eles iam usar isso aí às vezes anos, é complicado. Então, mas esse era o tratamento que se tinha naquela época, também rudimentar, para a gente soar um pouco estranho, mas é o que tinha. Ah, tinha que ter coisa melhor? Tinha. Então, vamos lá. Vamos seguir. Bem, o uso do controle de colete é importante? É super importante, tá? O que tem que ter? Tem que ter alguns parâmetros. Você não vai colocar um colete, ou seja, não vai colocar um pauzinho reto do lado de uma árvore já com 30 anos de idade torta para tentar deixá-la reta, meu amigo, isso não vai acontecer. Você tem que ter o quê? Imaturidade, capacidade de crescimento, tá? Primeira coisa. Então, até Risser 3 dá para você indicar o uso de um colete, tá? Curvas moderadas, tá? Tem que estar indicadas para curvas moderadas entre 20 e 45 graus. Eu uso um pouco mais, 25, 30 graus até os 45, às vezes até pode estender um pouquinho mais 45, antes de 50. Mas é visto que acima de 50 graus não tem indicação mais do uso do colete. Por quê? Você vai só causar problemas. Até uma curva de alta magnitude o colete não tem potencial para segurar isso. Você vai causar desconforto do paciente, úlcera de pressão e outros problemas além de psicológicos, né? Porque usar esse colete, a indicação é de mais de 12 horas por dia. O ideal é 23 horas por dia, ou seja, não é fácil. Você vai ter que dormir com o colete, vai tirar uma hora por dia apenas para fazer o aceio, tá? Então, quanto mais horas, melhor. Geralmente, hoje, a gente tende a falar para a criança tirar o colete só para ir para a escola, ou seja, 4, 5 horas por dia ela fica sem o colete, o resto dela vai usar e acho que isso aí ajudou bastante no tratamento dessas crianças. Esse é um trabalho bastante interessante também para quem tiver interesse, vale a pena procurar o uso do colete no controle da curva dos escolhos de opática do adolescente. Tem esse outro trabalho bastante interessante, foi bastante polêmico esse trabalho também, porque é um trabalho no centro, usaram dois grandes grupos de pacientes, tá? e colocaram o colete num grupo de crianças e outro grupo sem colete, tá? Esse trabalho teve que ser interrompido, porque 72%, 72% aqui embaixo, 72% tiveram bons resultados com o uso do colete contra 48%, então ele era antiético, ou seja, é antiético você não usar o colete, pelo menos o colete para uma criança de tratamento escuriólico. Jóia? Tratamento ainda, esse é o colete mais novo, o colete 3D, mandado fazer sob medida, bem personalizado, porque 3D só serve para aquele paciente, dá para você mandar fazer às vezes com quem faz órgãos para você, é uma situação que muitas vezes você usa tecnologia bem apurada para poder fazer esse colete moldado, ele fica perfeito, aí está até uma matriz, né? fica bem feito, né? Mas é um colete que pega bem, molda bem, ele é confortável, aliás, o colete não pode ser muitas vezes muito confortável, ele tem que ser irritante, porque senão ele não está fazendo o serviço dele, ele tem que trazer a escoliose para o local. Uma coisa bastante importante a gente colocar o colete é falar com a família que esse colete, a intenção dele não é corrigir a escoliose, e sim não deixar progredir tanto, tá? Bem, um outro tratamento que hoje em dia a gente usa bastante, teve, assim, bons resultados, mas nada assim para falar que vai substituir os outros tratamentos, é o uso de exercícios específicos para a escoliose, você pode fazer adjuvante ao uso do colete, então usa o colete, faz o seu exercício específico para a escoliose, desvantagens é que você precisa de um profissional especializado nesse tipo de técnica, geralmente um fisioterapeuta, tá? Bons, eu tenho alguns aqui em Belém, são excelentes em fazer esse tipo de técnica, tá? E utilizando essa técnica junto com o colete foi melhor do que o colete sozinho, tá? Mas olha, você mantém, faz contraturas musculares de um lado, da curva, relaxamento de um outro, ou seja, alongamento de um lado, ele tem que fazer exercícios em casa também, ou seja, o paciente tem que participar, tá? Não adianta ele ficar só como um passivo no tratamento dele, ele tem que participar no tratamento, e isso é uma técnica mais moderna. Como eu falei, profissionais especializados, convênio geralmente não cobre, então acaba gerando custos, talvez um pouco fora da realidade que a gente tem hoje, ou seja, não são todos os meus pacientes que tem indicação de fazer uso desse tratamento que fazem justamente por causa de custos, tá? Mas é uma situação nova, tá? Exercícios específicos para escoliose. Quanto ao tratamento cirúrgico, vamos lá, é aquilo que a gente mais estuda, mais vê falar, porque é a parte mais complicada do negócio. O que nós estamos tratando? É importante saber o que nós estamos tratando. É uma deformidade, a gente está tratando a dor desse paciente. Ah, o paciente com escoliose tem dor? O paciente com escoliose idiopática do adolescente, teoricamente, ele não tem dor. A dor dele é igual os outros pacientes na mesma faixa etária, tá? Quando esse paciente se torna um adulto e não foi tratado, ele tem degeneração maior, porque a coluna funciona como se fosse uma engrenagem, ela tem que funcionar certinho. Se essa engrenagem está um pouquinho fora do lugar, ela vai desgastar mais ao longo do tempo, ou seja, 20, 30 anos depois, esse paciente vai ter já uma protusão de escala, uma energia de disco, um equipapagaio, principalmente na coluna lomar inferior, que não desenvolve mais esse tipo de patologia, tá? Ele vai ter dor maior quando ele tiver 40 anos, maior que a população em geral na mesma idade dele, acima dos 40 anos de idade. Mas na fase ainda adolescente, não. A patologia é igual, vai sentir dor igual, tá? Às vezes, existe a dor, existem trabalhos mostrando, a dor psicológica da deformidade. Bem, você pode saber que essa pessoa é uma mulher na fase adolescente, tá? Na fase que a autoimagem dela é a coisa mais importante que ela tem, entendeu? E a autoimagem dela está alterada, porque ela tem uma deformidade, ela coloca um vestido, não cai igual o vestido das amiguinhas, entendeu? Cai retinho, bonitinho. Então, isso também é um fator psicológico causador de dor, tá? É importante pensar sobre isso. A questão de estenose, de déficit neurológico, raramente vai ter menos escoliose, isso aí vai dar uma situação para a escoliose degenerativa, já é uma outra situação, acho que a gente não tem que entrar muito nesse método, senão não vai dar tempo. Bem, quanto ao tratamento cirúrgico, tratamento cirúrgico, aí mostrando uma imagem que eu achei bonita, eu peguei no meu campo de imagens que eu tenho de, que eu pago, né, para ter, são todas essas imagens que eu mostrei para vocês aqui, estão dentro do padrão de autorização certinho. Uma cirurgia de escoliose, né, uma cirurgia de escoliose degenerativa, tá? Herrington, em 1960, vamos lá, fazer um retomado histórico, nós falamos de 50, 60, agora vamos falar de Herrington. Herrington, ele foi essa arte de distração sequencial, até uma cremaleia, você fazia via de acesso ao paciente, colocava esses ganchos em cima e abaixo, tá? e distraía, você fazia só distrair essa curva, com isso ela alongava, você diminuía a curva, você consegue ver, você vai escolher essa aqui no meio, aqui ó, essa escolherzinha S, aqui no meio, você colocava enxerto ósseo ali, recorticava, colocava enxerto ósseo, fechava, rodava esse gesso, ela ficava com esse gesso cerca de mais ou menos seis a nove meses, que é o tempo que cicatrizava, tá? Eu encontrei, inclusive no porão da Santa Casa, quando a gente estava lá na residência, uma caixa de Herrington lá, tá? Acho que é mais histórico mesmo na situação que eu nunca vi colocar e também não tirei de ninguém Herrington, tá? Já o próximo, que é o Luke, eu tirei bastante, não coloquei em ninguém, mas eu tirei bastante, Herring Luke, Luke Cardoso, tá? Foi uma técnica desenvolvida na década de 70, tá? Por uns mexicanos, tá? Uma técnica que foi muito bem aceita, justamente porque não teria que usar o colete no pós-operatório, tá joia? Então eu colocava uma haste reta, amarrava fios sublaminários, ou seja, debaixo da lâmina, ou seja, o risco neurológico de colocar esses fios era um pouco alto, porque você passava com ele do lado da medula, sempre, tá? Aí, passando aqui, ó, esse fio, tá vendo esse amarelinho aqui? Amarelinho ali é a medula, tá? Você passava ali, sei lá, 20, 30 fios sublaminares, né? O risco neurológico era alto, e naquela época a gente não tinha monitorização neurofisiológica, tá? Então era teste de despertar, o negócio era um pouquinho mais bruto que se tem hoje. Aí uma paciente que utilizou isso, desvantagem dessa técnica que ela geralmente arrebentava esses fios sublaminares nos ápices do término, né? Daquela escoliose, até pela força que se tinha ali, era fios, amarrilhas, não seguravam tanto assim, embora a lâmina extremamente resistente, forte, ou seja, o look acertou nisso aí. Hoje a gente usa jazz band no lugar disso, que é uma técnica também excelente, ou seja, a gente tá voltando um pouco atrás e pegando alguns conceitos de look pra colocar pra atualidade, tá? Cotrel da Busset, Yves Cotrel e Jean da Busset, franceses, né? Pelo nome. Em 1980, então eles desenvolveram essa técnica que está bem próximo do que a gente usa hoje, tá? Ele colocava, então, parafusos pediculares como está aqui, tá? Na coluna lombar, ganchos e contraganchos na coluna torácica, tá? Podia até associar com aquela cremareira que eu mostrei pra vocês do Hamilton, tá? E ele colocava a haste, olha só, a haste montada na escoliose. A escoliose não dizia o lateral, ele colocava a haste na concavidade primeiro, tá? Moldada com aquela escoliose e quando ele girava só essa haste, tá vendo aqui? Ele girava essa haste, o paciente ficava no AP em reto, tá vendo aqui, ficou reto, transformou aquela escoliose numa cifose. Ah, excelente, porque a patologia de escoliose, ela deixa o paciente com a coluna já retificada, entendeu? Ela está torta no plano coronal, mas está retificada no plano sagital. Se você for olhar, então você corrigia tudo. Excelente, excelente essa técnica e foi muito bem aceita. Maste rígida, em cifose, ou seja, está modelada na escoliose, mas se você girava, ela virava cifose. Então, uma técnica muito boa, é utilizada até hoje, esse tipo de princípio, ainda no tratamento, são as manobras que a gente faz durante a cirurgia. Bem, aí foi chegando próximo do que a gente tem hoje, tá? Parafusos particulares na coluna lombar, torácica inferior também, vai subindo para a torácica média e superior, aí o cagácio ia chegando, e aí colocava-se mais ganchos. Bem, quando eu estava na residência de ortopedia, a gente colocava já parafuso pedicular em toda a coluna, tá? Mas um pouquinho antes, em algum serviço, naquele mesmo momento, usava-se bastante ainda ganchos, tá? Na coluna torácica, justamente pelo risco, né? Neurológico que se tinha, já que não se tinha monitorização e não se tinha prática de parafuso pedicular na coluna torácica, já que os pedículos são um pouco mais estreitos, tá? Aqui mostra como é que é a técnica de colocação de parafuso, os pontos de entrada desse lado, tá? No perfil, no AP, os pontos de entrada dos parafusos, tá? A colocação na vértebra torácica, tá vendo como é que entra o número 2, ó? O número 2 passa bem próximo da medula e na concavidade ela está jogada justamente para cá, onde os pedículos estão mais desplásicos, tá? Então você coloca o número 2 e depois passa o parafuso, você já passa ali, pertinho da medula, é cerca de 2 milímetros, 3 milímetros ou até menos para não pegar a medula, ou seja, tem que ter prática, não adianta um cirurgião de deformidade que não tem prática com escoliose, que ele ia operar uma escoliose sozinho e vai dar bronca, tá? É importante ter um certo treinamento nesse tipo de técnica cirúrgica prévia para poder estar colocando esse parafuso até porque a anatomia muda toda, deformidade não é a mesma coisa de uma coluna que não tem deformidade, tá? Então colocação aqui do parafuso depois e esse aqui mostrando uma vértebra lombar, vamos dizer assim, um pedículo bem mais robusto, olha o tamanho do pedículo, ou seja, o risco de pegar uma situação aqui dentro mesmo que pegue, a medula a gente sabe que vai só até L1, L2, tá? Abaixo daquilo ali só a raiz e hoje a gente consegue monitorizar tudo isso, tá? Fantástico, vamos falar isso para vocês também. Então as manobras de correção, distração, isso aí a gente usa geralmente a lacarte hoje em dia, usa tudo que você pode para poder equilibrar essa curva. Então faz distração, faz modelagem em cito, que seria já essa segunda aqui, faz compressão e contra a distração, né? Para você conseguir equilibrar os pedículos, tá? E deixar essa curva mais próxima do animal possível. Existem também astrotomias, mas acho que isso aí já seria uma outra aula, astrotomias que a gente faz no ponte, astrotomias até mais agressivas. bem, o tração a gente usava muito na CD, tá? Onde eu fiz minha residência também de deformidade e a gente colocava um alucraniano e aumentando sequencialmente, isso aqui é um trabalho da Uzi Ribeirão, que é também próximo de vocês, tá? Doutor Elton, tá? E colocava-se tração e nessas crianças com curvas escorióticas de alto grau, a gente para conseguir tentar corrigir já pré-operatoriamente essas curvas, a gente colocava a tração, começava com geralmente 10% do peso dessa criança e aumentando 250 gramas por dia, avaliando sempre o neurológico. Se essa criança começava com o nestário ou perda neurológica, a gente parava e já fazia a cirurgia ou quando essa criança começava já a sair da cadeira, né? Aí a gente via que não dava mais para poder manter esse tratamento e indicava-se ali essa cirurgia. A paciente ficava semanas dentro do hospital internado e a gente acabava tendo um relacionamento bem próximo de cada criança, ou seja, todas as crianças que eu coloquei alocraniano pré-operatório, eu conheço tudo sobre essa criança, tá? Porque a gente passou muitos dias juntos, todo dia eu ia lá para a sala de visita, tinha que fazer um exame físico bem feito e foi bastante interessante essa prática que eu tive. Bem, hoje em dia eu não uso mais isso, eu uso a tração esquelética transoperatória na maioria dos casos, essa aqui é aquela paciente que eu mostrei para você que foi escolhosa idiopática, tá? Naquela foto, aquela primeira foto lá daquelas quatro, tá? Você pode ver que eu coloquei uma tração esquelética, ela tinha uma curva de 105 graus e com a tração transoperatória, eu não coloquei pré-operatória, transoperatória, tá vendo ali que tem um pêntico dela amarrado na cabeça dela e embaixo tem tração esquelética nos dois fêmeos, com estrilhos, tá? E olha só, quanto melhorou, você lembra o quanto era a funda sua escoliose? Olha o quanto já melhorou antes de eu fazer a incisão, isso é a marcação, a marcação de onde eu ia na minha escoliose, eu tinha que entrar em L5 nela justamente porque ela tinha regeneração L4, L5 bastante acentuada com estenose. Bem, outra técnica cirúrgica, vertebral body tetrin, isso é uma técnica nova, uma técnica bastante inovadora que vem ganhando bastante adeptos no último IMS, que é a reunião anual do SRS, que eu tento participar todo ano, foi o que mais foi discutido nos últimos dois anos, que é uma técnica minimamente vazia, ou seja, isso é bastante interessante, é uma técnica que usa trocoscopia, que eu estava mostrando aqui, trocoscopia para a colocação dos parafusos, e vídeo laparoscopia para a colocação dos parafusos na curva do outro lado, na torcola lombar-lombar, e de um lado você vai colocar esses parafusos só na convexidade, você vai colocar na convexidade dos parafusos, colocar essa linha aqui, que é uma linha de solene, que é da Zinho, e esse paciente tem que ter o que? Tem que ter potencial de crescimento, isso então, teoricamente, substitui o colete, o uso do colete, então você vai e coloca esse tipo, esse tipo de cirurgia nesse paciente, você vê que no raio-x aqui você não vê artrodese, não vem haste rígida, ou seja, o paciente tem movimento, e essa corda é extremamente forte para aguentar o crescimento desses pacientes, parafusos também ter uma rigidez bem acentuada, justamente para ser colocado no corpo vertebral, e conforme esse paciente vai crescendo, aquela lei de Holter-Bolkmann, ela já dá uma mudada e faz com que a zona de tensão ela fique na convexidade, a zona de distração na concavidade, então esse paciente tem que ter esse potencial de crescimento para crescer e ajustando essa lua gradualmente, joia? Então é bem interessante o que a gente coloca, o paciente vai estar torto ainda, a salva da cirurgia ainda bastante torto, e conforme esse paciente vai crescendo, vai corrigindo, tá? Então, Vertible Body Tetrin não é uma realidade que a gente ainda tem aqui para a gente no Brasil, mas em vários locais do mundo já está sendo realizado, e eu tive a oportunidade de ganhar nessa pandemia, a possibilidade de fazer um fellow, tá? E esse fellow eu vou, eu pretendo fazer com o Lenk, eu já fui aceito lá, eu quero vestir de técnica, mas quero hoje em dia. Bem, monitorização neurofisiológica, isso também foi um grande avanço que a gente teve nas nossas cirurgias, eu comecei na minha residência, eu fui fazer cirurgia na Ribeirão, a gente não tinha neuromotorização, a gente fazia o teste de despertar, ou seja, a gente colocava os parafusos no colôno lombar, se tivesse alguma dúvida de despertar o paciente naquele momento, colocava os parafusos no colôno torácico, despertava novamente aquele paciente para ver se tinha algum déficit, ou seja, isso demorava muito para o anestesista acordar esse paciente, entendeu? E depois, o paciente pode assistir algum déficit, poxa, isso demorava muito, falhava muito a nossa cirurgia, ou seja, se tivesse algum déficit também, tinha que saber só minutos depois ou às vezes meia hora, uma hora depois que ocorreu aquele déficit. Na neuromotorização, a gente faz hoje em tempo real, então a Érica está aí, ela é a neurofisiologista nossa, e ela sabe que a taxa de lesão neurológica hoje em dia caiu bastante, ela está por volta de meio por cento, ou seja, muito baixa, então isso é uma situação que a gente não pode abrir mão hoje mais, até do ponto de vista legal de utilizar isso nas nossas cirurgias de escoliose. Outros avanços, sangramento, então o sangramento era um grande problema nas nossas cirurgias, hoje a gente faz anestesia e hipotensão, a gente faz anestesia usando máquinas de reciclagem do sangue, ou seja, autolog, cell saver, mais ou menos um terço do sangramento que houve, volta para o paciente, a gente utiliza isso nas nossas cirurgias, e isso é fantástico o resultado. Geralmente o paciente faz uma cirurgia de escoliose e não toma nenhuma bolsa de sangue, ou toma só aquela que é dele, aquele sangue que saiu da cirurgia dele, ele toma ali no momento. O que antes, eu peguei essa fase de transição, era no mínimo três bolsas de sangue para cada cirurgia, transoperatório, pós-operatório ainda tomava algumas vezes mais um, ou seja, o risco de problemas, porque tem que pensar que toda a bolsa de sangue que a gente está dando para um paciente é um transplante que a gente está fazendo, ou seja, o risco existe. o melhor controle de temperatura de sala, temperatura do paciente também, a gente usa hoje os colchões ali que aquecem, o arzinho que coloca ali, então aquece o paciente, mantém melhor controle de temperatura, melhor sangramento, profilexia, a gente usa geralmente hoje em dia na nossa cirurgia de escoliose e bom deporte, a transamexâmica na dose, essa é uma dose, cada escola tem uma dose, às vezes entra com 50 por quilo, no inicial mais 3, digamos por quilo hora, a gente usa 30 por quilo na de entrada, mas isso não é uma regra também, tem anestesia que quer fazer diferente, quer fazer 50, vai da escola dele, mas isso melhorou muito o sangramento, tá? Bem, técnicas minimamente invasivas, além daquela que eu mostrei para vocês, que tem que ser esqueleto imaturo, ou seja, substituir mais ou menos o colete, essa também é uma técnica minimamente invasiva que é bastante interessante, é, doutor Loft Milady, 2020, ele fez esse trabalho excelente, tá? Ele já não usa mais a zona de artrodese nessas curvas, mas você faz uma construção super resistente, estável, na parte inferior, ou seja, bipolar por quê? Técnica bipolar, você faz na parte inferior uma técnica extremamente resistente, pegando o ilíquo com o saco, tá vendo aqui? Parafuso aqui, ilho e saco, tá? Aqui embaixo. Você faz uma incisão aqui embaixo, faz uma incisão aqui em cima, aqui em cima você vai colocar ganchos e contra-ganchos com a torácica, ou seja, menor risco, mais fácil de colocar, e faz uma incisão aqui embaixo, coloca esses parafusos aqui, que dão uma resistência extremamente importante. geralmente usada com seis hastes, tá? Duas que descem daqui, duas que vão passar para a parte de baixo sem fazer incisão aqui, ou seja, vai passar debaixo da face, tá? E aqui embaixo você vai fazer também duas hastes que vão subir por meio de conectores tipo dominó, que são esses aqui, Com um dominó vai ligar essas hastes, e você vai fazer uma cirurgia com tração transoperatória, ou seja, você vai reduzir já antes de você fazer a sua cirurgia. Reduziu, legal, tá bem, geralmente está indicado para pacientes com escolioses neuromusculares e podem ver aqui que ele tem descontrole de bacia, a bacia dele não está alinhada, tem desequilíbrio de bacia, tá? Mas você consegue melhorar bastante a curma, olha só, daqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, olha só, neurou bastante, uma técnica minimamente invasiva porque a gente sabe que escolioses neuromusculares eram o grande problema que a gente tinha, é o que a gente mais operava na CD em São Paulo, mas é uma grande chance de complicação, essa técnica diminui as complicações, porque diminui o sangramento, diminui a incisão, ou seja, menor taxa de infecção e tudo, tá? Então, o ano passado ele deu um curso pra gente aqui no Brasil, lógico, online, né, a gente ficou estudando escurioses e muitos deles que tinha interesse foi pra Goiânia, até pra Sociedade Brasileira de Escurioses e lá ele deu esse curso online junto com outros colegas com mais experiência nesse tipo de técnica. É excelente, eu tenho vários casos solicitados que eu vou estar realizando logo mais, é um material um pouquinho mais específico, mas nós já temos aqui no Brasil nada diferente do que a gente já usa nas escolioses normais em termos de valores, ou seja, me pareceu a cirurgia diminui bastante riscos e complicações. Bem, vamos lá, essa é aquela paciente que eu mostrei pra vocês com escurioses do adulto de 37 anos, com uma estenose L4 e L5, então tive que descer até L5, ela é uma 4CN, não, não é uma 4CN, que existe a classificação hoje de Lenk também com escurioses do adulto, ela é um tipo 4, os tipos são os mesmos, mudam algumas coisas, ela está panaceada no plano coronal, sagital, e tem a degeneração ali na lombar inferior, ou seja, é um tipo 4, tem outros parâmetros aqui que não vale a pena entrar em consideração pra vocês, mas uma escurioses de 100 graus na torácica proximal, uma tripla curva, uma tripla major, olha só como ficou o resultado, o paciente ficou excelente, quer saber, eu precisei de fazer uma osteotomia nessa paciente, e foi aquela que eu mostrei pra vocês que eu usei a tração esquelética no transoperatório dela, e lógico, ela nem viu tração nem nada, mas lógico, falei pro paciente que eu vou colocar uma tração, os fiscos daquela tração e tudo mais, mas olha o resultado, não fiz osteotomia alguma nessa paciente, tive um excelente resultado, então esses são os resultados que a gente tem hoje com a utilização dos materiais mais modernos, com as técnicas de derrotação e tudo mais. Bem, essa outra paciente é o 6CN, tá, ou seja, ela tem a curva lombar, o toroco lombar lombar mais importante do que a torácica, a principal, por ter 63 galcários pra 54, 50 graus caía pra 35, a torácica proximal dela já era pequena, ou seja, menos 25 graus não era importante, então o tipo 6, o C, que a linha sacral vertical, ela passa depois do pedículo, tá, no ápice da curva, e o tipo N, que ela tem uma cifose torácica de 29 graus, pra ver no perfil, tá, esse aqui eu já dei os valores das inclinações, que estão aqui, o 35 entre parênteses, e o 54 entre parênteses, tá, então tá aqui, equilibrada no plano sagital, muito bem equilibrada, a paciente está satisfeita com o tipo de curva que ela tem, tá, atualmente ela ficou bem alinhada, tá, você vê que a gente tenta refazer a cifose torácica mais ou menos dentro daqueles padrões, e sendo compensada também pela lordose lombar, tá, então o paciente está muito satisfeito, já tem mais ou menos que eu fiz uma cirurgia rapidamente. Essa é uma outra paciente que foi operada também de escoliose, pode ver que o padrão de curva dela é um pouquinho diferente, mas é uma curva típica de escoliótica, a escoliose idiopática do adolescente, é uma paciente de 18 anos de idade, que também ficou extremamente satisfeita, o maior problema dela era ter que andar todo dia com essa curva de escoliótica, eu fiz uma cirurgia teoricamente minimamente invasiva, por ser um UPN, tá, ou seja, a torácica principal dela é a principal curva dela, tá, UB significa que passa, toca um pedípsio e traça a linha sacral vertical, você só de olhar hoje em dia depois de uma certa prática você já sabe qual é a classificação de lente que está aquele paciente, tá, eles têm que fazer umas medidas ali, lógico, principalmente dos ângulos, mas é um BN, tá, essa paciente fez uma escoliose seletiva, tá, fizemos uma escoliose seletiva, paramos no ápice da cirfose torácica, isso é um pouco chato, mas é uma paciente jovem, mantive toda a musculatura dela ali em T8, e é preservada até para colocar esse parafuso, ou seja, decotequei e estaguei o mínimo possível ali em T8, se fosse uma paciente de idade, provavelmente ela ia ter um PDF, um PDF, que iria atrapalhar, não pode parar no ápice da curva, geralmente a gente tenta parar um pouquinho depois, mas não dá para parar um pouco embaixo, porque essa aí estava dentro do ângulo de cópia, esse é o resultado dela, ou seja, a paciente está extremamente satisfeita, a mobilidade que ela tem abaixo de L3, como a gente falou, parou inferiormente, é fantástica, porque onde movimenta mais é de L4, L5, L5, S1, se você puder preservar e parar em L3, excelente, foi o que nós fizemos para essa paciente, está muito satisfeita, muito feliz, ela já deve estar por mais ou menos um ano de pós-operatório e fazer a atividade física, ou seja, o doutor de rotina normal dela. Então, mensagem final, o que nós aprendemos nessa aula, o que nós conseguimos às vezes reavivar, entender a escoliose, diferenciar as formas, medir os ângulos, classificação, epidemiologia, identificar as causas, diferenciar as curvas, avaliar o paciente clinicamente, entender a escoliose idiopática, classificação de LEN, que seria a escoliose idiopática do adolescente, e orientar o tratamento. Bem, todos esses pontos, então, foram atingidos, essas são algumas referências, além daquelas que estavam na aula, tem mais referências também, se vocês forem procurar, na minha aula eu falei sobre várias delas, mas são algumas dessas referências. Essa é a foto da nossa residência, aqui de Belém, mais ou menos dois anos, muito obrigado, não, um ano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é basicamente isso, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do meu e-mail, ou mesmo perguntar aqui, é um prazer poder estar junto com vocês. Bom, primeiramente, obrigado, Dante, pela aula, é sempre bom, a gente, é,